Sejam mais uma vez bem-vindos. Vamos começar a segunda unidade do nosso curso. Nessa unidade começaremos a meter a mão na massa e criar alguns primeiros exemplos em Android. Vamos ver alguns pontos importantes referentes à criação de aplicações, explorar componentes básicos de um projeto Android, e falaremos também nessa unidade sobre um conceito de Android Manifest, como utilizar botões e como criar comportamentos usando Listeners. Teremos um monte de trabalho pela frente. Vamos lá? Olá a todos. Sejam mais uma vez bem-vindos ao nosso curso em Android. Vamos começar o nosso segundo módulo com relação a essa tão interessante plataforma. Vamos lá, pessoal. Toda vez que vocês receberem um novo módulo, que vocês tiverem um novo módulo à disposição de vocês, vocês terão acesso a um documento muito parecido com esse aqui que eu estou mostrando, que é o que a gente está chamando de Guidelines sobre o Android. Vocês já tiveram acesso à primeira unidade, que fala um pouco da história e de como funciona a arquitetura do Android. E agora vocês vão ter à disposição de vocês esse segundo módulo que diz respeito a conceitos básicos de Android. Tá certo? A gente está sempre alterando esses módulos porque, eventualmente, a plataforma sofre algumas alterações. Então, não se espantem se chegar a algo bem recente para vocês. Nesse módulo daqui, basicamente, o que a gente vai abordar? A gente vai falar sobre a estrutura de um projeto Android. O que é que tem disponível para a gente dentro do Android. A gente vai ver como é que funciona a interface do... A construção, né? De uma interface de usuário usando a ferramenta que a gente já baixou na unidade passada, o Eclipse. A gente vai criar um projeto, tá? A gente vai importar, na verdade, um projeto que já tem pronto, que também está disponível para vocês, tá? E a gente vai criar uma UI, ou seja, uma interface gráfica de forma declarativa. Adicionando botões e adicionando comportamentos, tá? Para os comportamentos, a gente vai usar um carinha chamado OnClickListener. Pessoal, é bem importante todo mundo dar sempre uma passada em todo o conteúdo aqui da posteira. Vocês vão ver que a maneira de falar é bem discreta, é bem legal, bem tranquila, tá? Mas que tem todos os detalhes que vocês vão encontrar. Tem algumas notas aqui, como por exemplo, com relação ao pacote Jam, tá? Que são arquivos gerados pelo Android. E a gente sempre diz, em hipótese alguma, esse cara não pode ser editado. Por que esse cara não pode ser editado? Porque ele é uma classe, tá? Ele é um objeto que vai ser gerado pelo Android, ou melhor, pela plataforma de desenvolvimento, ou seja, o Eclipse. E o Android faz uso dele para fazer referências a alguns recursos. Então, não vamos alterar, tá ok? Tem várias outras informações aqui dentro, tá? Dessa... desse guideline. E aí seria bem interessante que todo mundo sempre começasse as unidades lendo o guideline. Vamos começar com essa parte aqui de importar um projeto para o nosso Eclipse, tá ok? Esse aqui é o Eclipse, que a gente fez o download semana passada. Todo mundo tá lembrado? Muito bem. Então, a gente vai chegar aqui em arquivo, tá? Ou file, se tiver em inglês de vocês. Importar... Geral e Existing Project into Workspace, ou Projeto Existente para Workspace. Essa opção leva a gente a uma telinha onde a gente vai escolher onde está o projeto, tá certo? Tá aqui, primeiro app. O projeto que já foi criado utilizando o Android. Quando a gente clicar no Open, esse carinha vai mostrar aqui todo o caminho da gente, né? No caso aqui, ó, Dropbox, EAD, Unidade 2, é... Primeiro app. Tá ok? E a gente clica em Finish. Normalmente é um procedimento rápido. E o projeto está aqui importado para a gente. Primeiro app. Beleza até aí, pessoal? Vamos continuar um pouquinho. Vamos expandir esse projeto e ver o que ele tem aqui disponível para a gente. Mais uma vez, todos os detalhes que eu vou falar aqui e até mais coisas tem no nosso guideline. Por favor, dêem uma olhadinha. Então, esse primeiro pacote aqui, que é o source, é o código-fonte, tá? Da nossa aplicação. Ele tem pacotes e classe Java, tá? O Jam, como a gente falou, tem até o nomezinho aqui escrito, ó. São arquivos Java gerados. Eles são gerados de forma automática. Se a gente entrar aqui no R.java, por exemplo, Ele até comenta aqui com a gente, ó, no comecinho Não modifique esse arquivo, tá? E aí, aqui ele tem uma série de constantes Que são utilizadas pelo Android Para fazer referências a strings, a imagens, identificadores. Não vamos mexer nisso por enquanto, ok? Na verdade, não vamos mexer nisso nunca. Vamos fechar aqui a pastinha Jam. Esse pacote aqui diz pra gente Qual versão do Android foi importada para esse projeto, né? Então, aqui a gente tá usando a 4.4.2, tá? Assets, a gente vai usar mais no futuro São com relação a audios Bins, são os códigos binários Que vão ser gerados, que são gerados, tá? A partir dessa aplicação Bibliotecas Que eventualmente a gente precisa importar ou não Para nosso projeto No nosso caso, isso aqui é padrão, tá? A gente não tá importando nenhuma biblioteca no momento E por fim, res Que diz respeito a recursos São imagens Telas Menus Valores Identificadores Tudo fica dentro dessa pastinha Tá? E a gente vai mexer nisso mais um pouquinho pra frente A gente também tem O Android Manifest Esse Android Manifest Talvez seja O coração De qualquer aplicação Android O que é que isso aqui significa? Isso aqui traz pra gente, tá? Todo um descritor Do que é a sua aplicação Quais são os pacotes Que a sua aplicação utiliza Qual é o código da versão Qual é o código do nome Se você vai usar um shared user ID O local onde você quer que seja instalado Se vai ser num SD card Ou em alguma pasta específica Permissões Que a gente vai ver mais pra frente Vamos ver aqui Mais alguns detalhes referentes A aplicação Como por exemplo O tema Que a gente tá utilizando Instrumentation Que é em relação a alguns valores Que a gente pode passar pra o Android Pra nossa aplicação E o código do Android Manifest Que é um grande XML Tá? Aqui ó A gente pode reparar algumas coisas Lembra que na semana passada A gente conversou um pouco sobre Versão do SDK? Pois bem ó Tem aqui Minima version E target version Tá ok? Aqui tem as versões Do código O nome do pacote Da nossa aplicação A minha activity Eu vou comentar isso Um pouco mais detalhado Na próxima unidade Mas Já comentando de agora Todos os componentes Fundamentais do Android Ou melhor Todos os componentes Que são os componentes Base do Android Activity Broadcast E services Eles precisam Estar aqui no manifesto Então Toda vez que a gente for Criando uma nova aplicação Android O que a gente vai fazer? Sempre que eu criar um activity Eu vou ter que escrever ela aqui dentro Eu vou dizer Qual é o tipo dessa activity Se for um broadcast A gente vai colocar aqui dentro Mas vamos com calma Tudo isso Vai ter muito mais espaço Mais pra frente Tá ok? Propriedades do projeto Que Por enquanto Aqui Nossa propriedade Está vazia Tem apenas A versão do target Desse projeto A gente poderia colocar É Outras coisas aqui Mas elas também Seriam apagadas Tá? Essa classe Também não pode Desculpa Este arquivo Também não pode Ser Alterado Então pessoal Essa é a estrutura Base Tá? De um projeto Android Ok? Arquivos código fonte Arquivos gerados automaticamente Versão do Android Recursos Bibliotecas Código gerado Ou seja Os ponto class Que na verdade São ponto decks Lembram disso? Basicamente Tudo que é compilado Do Android Está aqui dentro E por fim O Android Manifest Que tem toda A descrição Do nosso Projeto Tranquilo? Vamos agora Conversar um pouquinho Sobre essa Primeira aplicação Que a gente criou Utilizando botões E adicionando Comportamentos A esses botões Vamos lá pessoal? Tchau Tchau Obrigado.